Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo com a gestora do Observatório da Gastronomia do Brasil, hoje nós temos aqui o chefe Edson Puiarte e a Natália Benedetti, que vão estar conversando um pouco com a gente sobre o Observatório da Gastronomia. Vou apresentar o nosso moderador, o chefe Edson Puiarte, ele tem experiência já há 35 anos na área de educação e gastronomia, tem uma experiência bastante grande nessa área e com certeza vai poder estar contribuindo hoje com o nosso bate-papo. A Natália, ela possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é analista de projetos educacionais no setor de inovação do SENAC Santa Catarina, onde atua como editora-chefe da Revista Brasileira de Gastronomia, a RBG, e gestora do Observatório da Gastronomia, projeto vinculado ao programa Florianópolis Cidade Criativa Unesco da Gastronomia. Sejam todos muito bem-vindos, eu vou passar a palavra para o Puiarte e para a Natália. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar colocando no chat e nós vamos estar disponibilizando na sequência o link para a inscrição e emissão dos certificados dos palestrantes, dos participantes. Olá, pessoal. Olá, meus queridos alunos. Eu estou com muito orgulho, muita honra de estar aqui do lado da Natália e da Ana, professora Ana. Obrigado por essa oportunidade. Natália, seja bem-vinda. A gente tem muito carinho pelo seu trabalho, muito orgulho pelo trabalho que você faz junto ao Observatório em Florianópolis, junto a todo o trabalho que a cidade faz em prol da gastronomia, em relação também a uma cidade criativa da gastronomia, assim como Belo Horizonte. Aqui nós, mineirinhas, também temos esse título. E tivemos uma ajuda muito grande de Florianópolis quando a gente montou o dossiê. Eu lembro que o Belo Turco, quando a gente estava fazendo, a gente estava construindo. A gente trocou muitas informações com Florianópolis. Isso é muito importante. E hoje vai ser muito legal a gente ouvir um pouquinho, você falar um pouco do Observatório. A gente vai falar um pouquinho sobre as cidades criativas da gastronomia, vamos falar um pouquinho sobre as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Unesco, que também são importantes, de publicações da revista acadêmica, que é o qual você é editora, que é muito bacana. Eu acho que ela está crescendo cada dia mais. A gente sabe o tanto que isso é importante, principalmente para o nosso setor da gastronomia. Enfim, seja bem-vinda. A gente quer te ouvir. No decorrer, se forem surgindo algumas perguntas, a gente vai estar respondendo também o pessoal que fizer as perguntas através do chat do YouTube. E para quem for assistir depois, aproveitem porque vai ser um show esse bate-papo aqui hoje. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Quero agradecer ao Poiati e à Ana pelo convite, agradecer ao Grupo Ânima também. É sempre uma honra poder conversar com os colegas e trocar informações sobre a gastronomia, que assim a gente vai avançando, enquanto projeto, enquanto cidade, enquanto cidadão. Bem, de tudo isso que a gente vai conversar, o que eu pensei para a gente começar conversando aqui hoje é a respeito do que é um observatório, afinal. A gente, às vezes, vê observatório, tem um observatório igual o nosso da gastronomia, que tem mais um foco nas cidades criativas, tem um observatório de cultura alimentar, de patrimônio. Então, o que é observatório? O que ele faz? O observatório, ele vai ser um recorte de um setor. E aí, nesse recorte desse setor, ele vai fazer essa análise, vai levantar dados e informações sobre aquele setor, sobre aquela área de estudo. Então, assim, cada um vai ter um foco. O foco do nosso, ele está dentro das cidades criativas Unesco da Gastronomia, aqui no Brasil. Já adiantando um pouquinho, a gente tem quatro cidades brasileiras que fazem parte dessa rede. Florianópolis é uma, Belo Horizonte também, Paraty e Belém. Então, a gente está de olho no que está acontecendo em relação à gastronomia e alimentação nessas quatro cidades, principalmente. Não que a gente também não acompanhe informações da rede que podem servir como boas práticas para a gente aplicar dentro do nosso município. Então, o observatório, ele tem a função de ser uma referência naquilo que ele observa. Ele vai ser um ponto de consulta, de mapeamento, sistematização desses dados, que vão servir de apoio para uma tomada de decisão. Seja uma tomada de decisão interna, se ele servir para insumos para uma empresa, ou para a comunidade geral, que é o caso do nosso. Ele é uma plataforma aberta, online, de acesso gratuito. Então, ele traz dados e informações sobre a cadeia ou sobre a rede da gastronomia e alimentação para servir de apoio para a tomada de decisão. Tomada de decisão dos nossos gestores, para fomento para as políticas públicas, para chefes, cozinheiros, cozinheiras, para estudantes, para professores, pesquisadores, ou o público em geral que quiser conhecer mais sobre o setor. A gente tem, como eu comentei, um painel de dados dentro do Observatório da Gastronomia. Aqui ele é coordenado pelo SINAC Santa Catarina, mas tem todo um apoio de um grupo gestor dessa chancela. Então, normalmente a gente trabalha com outras entidades, outras instituições educacionais dentro do Observatório. A gente tem, atualmente, um painel de dados de educação, empregos formais e produção primária das quatro cidades da gastronomia. Esse é um painel que está em construção, então, em breve, a gente vai ter mais informações ali. E essas informações, esses dados, eles são sempre pautados nos ODS, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde da nossa conversa sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o nosso plano para esse painel de dados é que ele traga informações também de aspectos sociais, culturais, de saúde, de resiliência, tudo isso dentro com um olhar para a gastronomia. E, como eu comentei, isso daí vai servir de apoio tanto para pesquisas acadêmicas, pesquisas técnicas, análise de mercado, análise de traçar uma tendência do mercado, a partir dessa análise do comportamento do setor. Então, a gente traz uma série histórica ali, de 2015 até 2019, que foi a última atualização dos dados. A gente trabalha com dados abertos do governo, RAIS, CAGED, dados de microempreendedores, dados do INEP relacionados à educação, do censo agropecuário. Então, conforme esses dados são atualizados nas plataformas do governo, a gente também faz atualização no nosso painel. Bem, como eu comentei, cada um tem um foco, tem o Observatório Cearense de Cultura Alimentar, então, bem definido no nome, ele já é bem definido, tem o OPANIS, que é o Observatório de Patrimônio Alimentar do Nordeste e Espírito Santo, então, ele também é um recorte mais setorial, mais regional. Tem o Observatório de Alimentação Escolar, enfim, o que vai trazer de ligação entre eles é sempre essas informações para servir de apoio na tomada de decisão. Posso dar continuidade nas cidades criativas ou sobre o Observatório gostaria de... Eu queria te fazer uma pergunta a respeito das empresas parceiras que estão com vocês, como que foi isso? Desde o início já estavam todas ou ele está sempre aberto a algumas parcerias? Eu queria saber um pouquinho como é que funciona isso aí na prática. O Observatório, ele está diretamente ligado ao programa Florianópolis Cidade Criativa Unesco da Gastronomia. Então, para eu falar dos parceiros, eu preciso falar um pouquinho desse programa. A cidade recebeu essa chancela em 2014, e aí foi a sociedade civil que entrou com um dossiê junto à Unesco para a candidatura de Florianópolis e recebeu essa chancela. Então, dentro dessa sociedade civil, tinham diversas entidades. Hoje, a chancela tem o ponto focal, que é a Associação Floripa Amanhã, e tem várias entidades participantes desse grupo gestor dessa chancela. E todas essas entidades e instituições estão parceiras também do Observatório. Porque quando você submete um dossiê para uma candidatura para a Unesco, você tem que colocar ali ações de curto, médio e longo prazo. E o Observatório, ele era uma dessas ações propostas ali nesse dossiê. Depois, para quem quiser conhecer esse dossiê, ele está no Observatório, assim como das outras cidades também. Então, quais são as instituições? As entidades que fazem parte? A Brasel, Santa Catarina, a CDL, a Estácio, o Florianópolis, o Floripa Convention, o IFSC, que é o Instituto Federal, a Prefeitura, o SEBRAE, a UDESC, que é a Universidade Estadual, a UFSC, que é a Universidade Federal, a Unisul, o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, a Fecomércio, o SESC e o SENAC. Além desses, a gente também tem associações diretas, parcerias com as cidades criativas. Então, a gente tem uma parceria com o Paraty, com a Belo Tour, de Belo Horizonte, e com Belém. Então, são essas as parcerias que nós temos. Elas podem ser ampliadas a qualquer momento, com certeza. Significa que todo mundo trabalha junto, o tempo todo? Sim e não. A gente trabalha junto pela gastronomia e pela alimentação, mas, às vezes, tem projetos que nós vamos trabalhar, por exemplo, diretamente com a Unisul. Quando eu digo nós, como a gente está dentro do SENAC, então, o SENAC junto com a Unisul, ou o SEBRAE junto com a Prefeitura, junto com o IFSC, em algum projeto, o SENAC junto com o SEBRAE, enfim, essas instituições... Há um compartilhamento. Exatamente. Há um compartilhamento desses conteúdos e de informações, né? Exatamente. O ponto de disseminação, de divulgação desses projetos, quando eles já podem ser disseminados para o público, é o Observatório da Gastronomia. Então, ali também a gente tem relatório da atividade dessas instituições, do que eles fizeram nos últimos anos, relacionados ao programa Gastronomia e Alimentação, às vezes só aqui na cidade e, às vezes, no Estado. Nossa, que bonito. Eu acho assim, eu sempre falo, já tinha até te falado, né, Natália, que o Observatório de Florianópolis é um modelo que deveria ser seguido por todas as outras capitais, né? Independente das cidades, sedes criativas da gastronomia, mas ter um observatório que trabalha em prol de trazer os dados e as informações para um lugar somente, né? Eu acho que isso é tão bom, né? Isso mostra o cenário de organização, né? Isso é bem legal. Deixa eu aproveitar também, mandar um abraço aqui para a nossa querida Maria de Fátima, lá da Unissocies, que está com a gente aí. A turma aí da UNA também, Véssery, Shirley, está uma galera bacana aí. E, se vocês tiverem pergunta, pessoal, por favor, podem nos fazer a pergunta através do chat aí que nós vamos responder para vocês. Outra coisa, Natália, a respeito ainda do observatório, eu sei que vocês estão com um mapa e esse mapa também é construído ao longo do tempo e tem uma parceria muito forte com o Slow Food local. A ideia do mapa já era do observatório e vocês buscaram essa parceria como foi que se deu isso e como que isso vai evoluindo. Eu vi que tem até como o produtor se cadastrar, né? Tem o catálogo, é quase que um portal de vendas lá, não é? Isso. É. Na verdade, foi uma iniciativa do Slow, do Slow Food Mata Atlântica, uma célula aqui regional, e a gente entrou com uma colaboração para fazer o mapa. A ideia, Puiati, surgiu no começo da pandemia, então já tem um ano que esse mapa está no ar, ele já teve quase 28 mil acessos, quase 28 mil visualizações, e a ideia era justamente divulgar esses pequenos produtores, ele está voltado aqui para Florianópolis, então esses pequenos produtores que num primeiro momento não conseguiam se locomover, fazer feiras, aqui a gente tem várias feiras, além das feiras da agricultura, dessas feiras desses produtores mesmo, então se divulgaram onde que eles estavam, como que podia fazer um contato com eles para a compra dos seus produtos. Então, o Slow Food fez esse formulário, até hoje está aberto, lá para cadastro, e daí conforme as informações iam chegando, a gente ia colocando nesse mapa. Então, foi um mapa bem importante, principalmente para esses pequenos, que muitas vezes informais e que não tinham um ponto de venda ou um local para se divulgar. E estando, eu vi que o produtor tem lá um portfólio dos produtos que ele tem, inclusive com preço, ele bota o preço e o contato do produtor para que as pessoas possam acessá-lo, caso tenha interesse. Não é uma plataforma de e-commerce, mas se quiser você entra em contato, porque tem o contato direto do produtor, que eu achei sensacional, muito bacana. Agora, uma dúvida que eu tenho, existe uma curadoria para isso? O cara só cadastra, o produtor só se cadastra, ou existe uma curadoria tanto do Slow Food quanto do Observatório para ele estar ali na plataforma? Não, essa curadoria foi pelo Slow Food. Conforme o cadastro chegava para eles, eles já sistematizavam e enviavam para a gente. Então, ali, dependendo da produção, o produtor entrava no mapa. Bacana. Eu percebi também muito, com a criação, tanto do Observatório quanto depois do título da Cidade Criativa, com um envolvimento até bem interessante de alguns chefes, em especial, vou falar do Narbal, que já até nos presenteou com uma live aqui, não é, Ana? O Narbal é um cara excepcional, pescador, tem uma história incrível, e a Silvana Miller também, que tem uma história interessantíssima, é professora. baseado nos dois, que eu mais conheço e já vi o trabalho deles aí, tanto pela Cidade Criativa quanto pelo Observatório, como que é a relação desses chefes mais importantes, das pessoas, não só chefes, a gente fala chefe, mas muitas das vezes são cozinheiros, cozinheiras, pessoas envolvidas na gastronomia, até mesmo produtores, como que é o envolvimento deles junto com o Observatório, no que diz respeito a trazer também conteúdos, a trazer informações, como é que funciona isso? Vocês buscam ou eles vão até vocês? Acontece das duas formas, né? A gente tem, como você comentou, o Narbal, que ele é um grande entusiasta da gastronomia aqui de Florianópolis, como você falou, ele é um pescador profissional, mergulhador profissional, e ele fala que ele cozinha de vez em quando, né? Ele lançou agora há pouco um livro sobre a história, ele com a Milker, eles lançaram um livro sobre a história da, uma breve história dos alimentos e da culinária aqui de Florianópolis, então ele é um grande pesquisador da área, assim, né? Viajou já pela rede, há esse intercâmbio, né? Rede da Unesco, então ele já viajou representando Florianópolis em diversas ocasiões, e também participando de diversas ações online agora, né? Nesse momento de pandemia, representando também Florianópolis, né? Mas acontece das duas formas, depende da disponibilidade do chefe, ou da chefe, do cozinheiro ou da cozinheira, pesquisador, professor, professora, e o assunto que a gente vai tratar. Por exemplo, você comentou da professora Silvana, né? A professora Silvana, ela tem uma pesquisa e ela fez uma metodologia para a sistematização de saberes e fazeres. Então, a gente a convidou para uma live, que foi recentemente no observatório, para falar sobre esse assunto. Então, dependendo do assunto que a gente vai tratar, a gente aciona essa rede local, né? para ver quem que poderia conversar com a gente sobre aquele assunto ou aquele projeto, quem que poderia se envolver mais. Além desses dois que você comentou, a gente também tem uma atuação muito grande da professora Renata Tremea, né? Ela fez uma participação com a gente no começo da pandemia, que o pessoal entrava em contato com a gente, para você ter uma ideia de tipo, eu não sei cozinhar, o que que eu faço, o que que eu compro, né? Então, a gente também se viu no papel, assim, de vamos auxiliar de alguma forma, e ela fez uma live sobre isso, assim, preciso cozinhar e agora. E também um projeto bem bacana de regionalidades que geram renda. Então, a professora, junto com outros professores do Senac, participaram, assim, ativamente. Às vezes, na produção de algum conteúdo para o observatório, também, eles se envolvem. A gente tem chefes aqui que vira e mexe, participam de alguma coisa com a gente, o chefe Pedro Soares, a Janete Borges, enfim, tem uma confraria aqui em Florianópolis, dentro dessa rede, né? Confraria das Cidades Criativas, e ali está todo mundo, assim, de mãos dadas e juntos para alavancar. Então, dependendo do que a gente vai tratar, a gente vai até essas pessoas ou eles também chegam até a gente para fazer alguma coisa em parceria. Uma, por exemplo, um que vai sair agora, que é, foi um namoro, um interesse mútuo, o mapa das cachaçarias. Então, a gente tem as cachaçarias aqui em Santa Catarina, que também são premiadas, né? Acho que elas só perdem prazo de Minas no quesito de premiação. E a gente tem o Leandro, que é o presidente da associação, e a gente vai fazer um mapa agora no observatório, em parceria com eles, localizando essas cachaçarias aqui no estado de Santa Catarina. Então, também vai ser mais um trabalho de aproximação com o produtor para divulgar onde que esse pessoal está. E é uma associação da cachaçaria que está fazendo isso com vocês? É. A Capac, agora me fugiu o nome, a Associação dos Produtores de Água e Dente, Ana, tu te lembras do nome certinho? Mas é uma associação de produtores. Mas que bacana. Isso é importante, porque acaba tornando visível público a diversidade que a cidade e o estado tem. Exatamente. Isso é muito bacana. Ana, você ia fazer perguntar alguma coisa? Não, ainda não. Bom, além disso, você estava falando, Donar Bal, sobre o livro. e eu também já bisbilhotei o observatório de cabo a rabo e vi que tem lá uma biblioteca formidável, um acervo muito legal e que até eu te presentei para você colocar lá também o nosso e-book aqui dos 300 anos da Cozinha Mineira que a gente fez uma iniciativa da Assembleia Legislativa aqui do estado em comemoração aos 300 anos de Minas, no final do ano passado, em dezembro. A gente, pela curadoria do professor José Nilton da Universidade Federal de Minas aqui, da UFMG, a gente fez um e-book super legal com muitas pessoas escrevendo um pouco da nossa cultura alimentar mineira e eu já disponibilizei para você colocar lá no seu acervo, mas fala para a gente um pouquinho dessa iniciativa também de estar compartilhando livros e depois a gente fala da revista também. A gente tem uma sessão de publicações que ela funciona como um repositório, então assim, não são apenas publicações próprias, mas publicações relacionadas com gastronomia e alimentação de acesso gratuito. Então a gente recebeu agora o e-book de vocês, então ele vai entrar agora ali no nosso repositório. Tem outros livros, tem livros que daí foram cedidos os direitos de autor para a gente poder disponibilizar ali. Qualquer pessoa pode entrar, acessar, baixar, não tem custo de acessar a BF. Tem um do Narbal lá, não tem? Tem um do Narbal. Tem um do Narbal, sim. Tem um do Narbal que traz um pouco da história dele e alguns pratos. esse último não está lá ainda, a gente já pediu, ele falou que assim que possível vai disponibilizar. E tem também uma sessão de legislações, a gente entende que as legislações elas estão aí na internet, obviamente, como a grande maioria das publicações que ali estão. Mas a gente buscou colocar ali para concentrar mesmo a informação, para facilitar o acesso. Então tem uma parte de legislação, tem legislações municipais, estaduais, federais, sobre gastronomia e alimentação. Tem uma parte de manuais, livros, e-books, teses, dissertações relacionadas com gastronomia, sobretudo com um olhar na pesquisa voltada dentro dessas cidades. Então, se for acessar ali nesse momento, vai ter pesquisa sobre a gastronomia aqui de Florianópolis, ou sobre a influência açoriana, aqui na cidade, a sistematização de saberes e fazeres, mas ele é um repositório dinâmico, orgânico, vivo. Então, sempre a gente tem conteúdo novo sendo inserido e disponibilizado ali. Até mesmo para quem tiver algum material que queira disponibilizar, é só enviar para a gente pelo e-mail, que aí a gente faz ali um, coloca um resumo, a pessoa mesmo pode enviar e aí sobe o material se ele tiver uma relação com a gastronomia e alimentação. Mas é um lugar. Sim. Natália, você perguntou ali da associação, eu estava respondendo com o microfone fechado. É a Associação Catarinense de Produtores de Cachaça Artesanal de Qualidade, a Capac. Eu vou colocar ali no chat. Se você depois puder colocar o e-mail do observatório ali também no chat, acho que seria interessante para todos terem acesso. Eu coloco sim. Pode deixar. Legal, legal. Eu acho muito importante, né? Na verdade, é um repositório de tudo, das legislações de livros, de teses, de coisas. É bem legal, porque aí todas as pessoas de interesse, não somente os alunos, podem acessar e ter disponível ali informações interessantíssimas. Eu vi lá que tem alguns sobre o berbigão, que é o berbigão, que vocês chamam, que é um... É o vôngulo, né? É o vôngulo, é um marisco daí, típico, né? É muito legal, muito legal. Eu acho que falta, muitas das vezes, a gente ficar reunir em um só lugar todas essas informações que a gente produz todos os dias, né? E falando em produção, a gente sabe da revista, né? No início aí, nós já comentamos sobre ela, essa revista acadêmica qual você é a editora, né? E como é que tem sido, tem recebido do Brasil inteiro, ou somente das escolas aí próximas, né? Na redondeza aí de Santa Catarina, enfim, é aberto para todo mundo, é só tese, pode ser alguma resenha, fala um pouquinho da revista, você que é editora, né? O formato dela, como que são analisados, por gentileza, para a gente estimular também, né, Ana? Os nossos alunos aqui do, da região sudeste, da região norte, nordeste também, que podem nos assistir aqui, que também possam estar enviando aí artigos para serem publicados. A gente lançou essa revista em 2018, praticamente junto com o observatório, né? A gente sentiu a necessidade a partir do observatório, que aí era uma questão assim de, tá, se recebemos, foi a partir do repositório, né? Então, por exemplo, a gente pensou, tá, se a gente receber artigo científico inédito, a gente publica, não publica, como que a gente faz isso? Ah, vamos criar, então, uma curadoria. Uma curadoria, tem revista, não tem revista, tem algumas, né, aqui no Brasil, por que não criar, então, mais uma, assim, com esse foco em gastronomia e alimentação? E aí surgiu a ideia de se fazer, né, de se editar esse periódico científico aqui no Senac Santa Catarina. Então, ele foi lançado em 2018, recebe artigos científicos, resenhas críticas do Brasil todo, tá, a gente tem também, inclusive, avaliadores do Brasil todo e internacionais, né, que também é um pré-requisito para uma revista científica e com os mais diversos assuntos. A gente entende que, que a, e a gente entende e percebeu isso também, que vem mudando o formato, vem mudando o conteúdo que é enviado para a revista, né, acredito que a pesquisa dentro da gastronomia, ela está dando seus passos iniciais, então, a gente percebeu isso na revista também, né, e aí a gente percebe também como um papel nosso de dar um retorno, né, para esses, para esses autores e autoras do, da avaliação, então, obviamente, o artigo é recebido, ele entra num fluxo de trabalho, enviado para dois avaliadores a cegas, duplo cego, então, assim, quem avalia não sabe quem escreveu, quem escreveu não sabe quem avaliou, e aí depois isso é enviado, essa avaliação é enviado para esses autores com as orientações, né, de correção, ou de uma nova submissão, ou de um ajuste, indicando se tem alguma, algum ponto mais, mais crítico, assim, né, de um, um formato, às vezes a gente recebe um formato, por exemplo, de TCC, então, assim, indicando como, como que é um formato de um artigo científico para ser submetido, então, assim, a revista, ela é inicial, e a gente entende, assim, que nesse primeiro momento também é nosso papel de dar esse retorno para esses autores para ir avançando com a questão da pesquisa dentro da gastronomia, mas a gente recebe o Puyati de vários lugares, de diversos assuntos, a gente já teve um artigo sobre café, sobre a farinha de mandioca no Pará, sobre recortes de jornais a partir de cardápios, de diversos assuntos, de turismo, de pesquisa de tendência, de mercado, tudo relacionado à gastronomia e alimentação. Ele é de fluxo contínuo, a revista é um fluxo contínuo, então, as pessoas podem entrar no site da RBG e submeter a qualquer momento, e ela é de publicação continuada. O que significa isso? Que assim que é avaliado e é aprovado o artigo, ele já vai para a publicação, então, ele não espera fechar um número X de artigos para sair a publicação. Isso agiliza o processo, porque muitas vezes os pesquisadores dependem dessa publicação para, como se fala, para progressão dentro de uma academia, dentro de uma universidade, ou para uma avaliação do currículo, quando está se candidatando a alguma vaga para mestrado, doutorado, enfim, então, isso daí agiliza o processo. Mas a gente, ela vem crescendo e a gente fica muito contente com o retorno que tem dado. Eu tenho observado muito, não sei, Ana, se você pensa, tenho observado da mesma forma, se tem acontecido também aí no Sul, os alunos que buscam fazer gastronomia hoje, aliás, quem faz gastronomia faz por paixão, faz porque é apaixonado, literalmente. ninguém, eu não vejo, eu nunca vi ninguém buscar um curso superior de gastronomia para falar que é uma profissão que quer ficar milionário, que vai ser, vai ser o curso da vida, né? Eu acho que os pais da gente, muito pelo contrário, queria que a gente fosse médico, fizesse medicina, eu vejo isso, eu vejo todos os dias na sala de aula alunos me relatando isso. Nossa, quando eu falo com meus pais que eu estou fazendo gastronomia, eles quase morrem, queria que eu fosse advogado, queria que eu fosse, eu fosse médica. Então, assim, eu tenho observado que muitas pessoas que vêm buscar a gastronomia hoje já têm alguma formação inicial, e geralmente em química, às vezes, em física, em biologia, eu já tive vários casos desse tipo, e isso está sendo muito interessante, por quê? Porque a ciência por trás da gastronomia está tendo luz, nesse momento, com esses trabalhos de pesquisa. Eu estou vendo muita sinergia entre cursos também dentro dos camp, principalmente nos camp que têm cursos da linha, da área de comunicação, de jornalismo, de cinema, de química, de história, muita sinergia desses alunos com esses outros cursos, buscando fazer coisas integradas e buscando desenvolver pesquisas ligadas a essa área, que acaba tendo, porque a gastronomia tem uma sinergia muito grande com várias áreas. Não é à toa que a gente faz parte da economia criativa, que a gente está no meio da arquitetura, a gente está no meio da moda. A gastronomia, ela permeia tudo isso, e isso acaba incentivando mais, e eu tento estimular muito isso também dentro das escolas, porque eu vejo isso com muito bons olhos. Já que há essa sinergia, por que não fazer disso uma limonada, como a gente fala, fazer do limão uma limonada, ou seja, o Newt é o agradável para que realmente a gente consiga ter mais iniciativas, mais informações, mais pesquisas, de fato, sobre a nossa área, que ainda é muito carente. A gente tem muita coisa para evoluir nessa linha de pesquisa, muita coisa ainda é empírica demais, a gente é muito achismo dentro da gastronomia, a gente precisa de evoluir como alguns países já estão evoluindo. Espanha, por exemplo, está anos-luz na nossa frente em termos de desenvolvimento e de pesquisa, tanto que as novas tecnologias, os novos equipamentos, a maioria, estão vindo de lá com inovações muito incríveis, novas metodologias, novos métodos de trabalho e a gente precisa também caminhar para isso. Eu acho que isso é um papel das academias, de desenvolver coisas novas e não ficar só ensinando receitinha. É uma das primeiras coisas que a gente fala quando a gente chega na sala de aula. Alguns alunos falam, mas e a receita? Cara, aqui não é para ter receita, a gente tem que ensinar a pescar e não entregar o peixe já pronto para ele. Não é bem assim? Vocês pensam da mesma forma, Ana e Natália? Puiati, uma coisa que eu vejo é que a gente precisa estimular essa produção do conhecimento, porque estamos todos cheios de trabalho. A gente percebe hoje uma procura realmente na gastronomia como uma segunda graduação, que eu escuto bastante aqui, que eles têm um outro curso, já são formados e que eles ganham dinheiro, entre aspas, com aquele curso e que agora eles decidiram buscar a paixão deles, que é a gastronomia, aquilo que você falou. Então, eu acho que a gente pode desenvolver a pesquisa científica, a gente pode fazer publicações e muitas vezes as pessoas acham que são só publicações extremamente complexas e não são. Quando a gente fala da publicação numa revista, por exemplo, da gastronomia, é falar sobre a experiência, sobre uma prática, sobre a história de um prato que é feito na região que às vezes está se perdendo. Então, tem muitas formas da gente divulgar o conhecimento que a gente está adquirindo dentro dos cursos, até na nossa vida profissional, e que muitas vezes a gente não arruma tempo para escrever. E que a gente vê que a gastronomia, às vezes, você vai fazer uma busca e você não encontra quase. Aí você vê outras pessoas escrevendo de outras áreas e escrevendo sobre a gastronomia. Então, acho que a gente tem que se apropriar disso. E eu acho que essa intersecção dos diversos cursos, eu acho que todos ganham, porque tem experiência do cinema, tem experiência do jornalismo, tem experiência da nutrição, tem da história. Então, acho que todos ganham com isso e a gente dissemina o conhecimento que a gastronomia tem muito a ver com prazer, porque a gente come por prazer. Então, isso a gente consegue despertar muitas coisas. Eu acho que a gente precisa estimular os nossos alunos a publicarem, a submeterem a um relato de caso, uma pesquisa, uma revisão, porque isso é fundamental para que fique registrado o conhecimento tão rico que a gastronomia tem, porque o Brasil é muito amplo. A gente pega, por exemplo, Minas, Sul, São Paulo e tudo mais com riquezas fantásticas e que, às vezes, a gente não tem conhecimento. Verdade, Ana. Obrigada aí pela sua contribuição. Muito importante. Natália, se você tem alguma consideração a fazer também? Assim, eu concordo com tudo que vocês falaram e, para quem está acompanhando, principalmente, os alunos que estão acompanhando, não tenham receio. Se aproximem dos seus professores, professoras, orientadores, para transformar aquele assunto de interesse ou uma curiosidade que tem numa pesquisa e aí submete para a revista. Recebe a avaliação, vê os pontos, não tem um número X de avaliações que você tem direito. Então, vai ter uma conversa com esses avaliadores, ele vai dar um retorno para ti dos pontos que precisa ter um olhar um pouquinho maior e aí você escreve, pesquisa mais um pouquinho, busca outras fontes. A escrita é prática, talvez não seja no primeiro artigo, talvez não seja na primeira submissão, mas escrever é prática e a prática ela se faz no dia a dia. Muito bem, Natália. O Vester até colocou uma frase aqui, o seguinte, conhecimento é como a própria comida, deve ser compartilhada. Pois bem, é isso mesmo, viu, Vester? E eu sei como jornalista, porque ele é um dos que tem formação, a primeira formação dele é jornalismo, o Luiz Kieleter citou ali o jornalismo. Cabe também você já escrever um bom artigo, pensar em alguma coisa para a gente mandar lá para o Observatório de Floripa. Fica aí o desafio para se inscrever. Você já estava pensando em falar da Macaúba, vamos ver aí. Já fica o estímulo para a gente tentar mandar lá para a revista. Então, Natália, pode prosseguir, você agora vai falar sobre as cidades criativas, é isso? Posso falar um pouco sobre as cidades criativas, falar assim, como eu comentei, que a gente faz parte, a gente está atrelado a essas cidades criativas, o que são essas cidades criativas, o que é esse programa da Unesco? Ele foi um programa lançado em 2004, Florianópolis recebeu a chancela em 2014, e em seguida daí foram as cidades de Belém, Paraty e Belo Horizonte aqui no Brasil. Essa rede é uma rede mundial, são 246 cidades no mundo que têm uma chancela e são sete campos criativos. Então, a gente tem a gastronomia, o design, o cinema, artes, artesanato e artes folclóricas, artes midiáticas, música, e faltou. O artesanato, você falou? E gastronomia. E gastronomia, é. E a gastronomia. Então, assim, são 246 cidades divididas nesses campos criativos. Mundialmente, em gastronomia, nós somos em 36 cidades. Então, tem essa rede maior e uma subrede da gastronomia. E aí, aqui no Brasil, a gente tem 10 cidades que participam dessa rede e 4 em gastronomia. Agora, assim, mas o que significa, né, ser uma cidade criativa? Primeiro, a gente envia um dossiê apresentando a cidade, apresentando o setor que a gente está se candidatando. Então, você faz um levantamento socioeconômico, né, com uma olhada, no nosso caso, da gastronomia, de como que está esse setor na região, quais são as potencialidades desse setor dentro da cidade, do município, e as ações que você pretende executar caso você receba a chancela. Então, no curto, médio e longo prazo. Mas isso não é para sempre. Você submete isso, as ações, para quatro anos. Então, se você recebe a chancela, você tem quatro anos para executar aquelas ações. Ao final desses quatro anos, a cidade envia um relatório para a Unesco, que a cidade é avaliada novamente, para ver se ela permanece ou não na rede. A gente já está no nosso segundo quadriênio. Então, a gente passou por uma avaliação em 2018, onde a gente enviou as ações e a gente apresentou novas ações para os próximos quatro anos. Então, todas as cidades passam por isso. As cidades, elas podem se candidatar diretamente com a Unesco. Tem um edital, o edital abre a cada dois anos, então este ano tem candidatura. Este ano está aberto. Já está aberto até junho, se não me engano. Até junho, isso. E aí a cidade pode se candidatar em um desses campos. E quando ela recebe uma chancela, ela não pode se candidatar a outro campo. E isso não fica restrito apenas aos limites do município, porque nenhuma cidade é autossustentável. Então, a gente sabe aqui, por exemplo, na gastronomia, toda grande Florianópolis é impactada. Ela está ligada em relação à gastronomia, seja nos insumos, na questão de emprego, na circulação de pessoas que trabalham nessa rede, nos estudantes, professores, enfim. Então, tem todo um impacto nessa região. O importante é que quando a cidade se candidata a essa chancela, ela firma um compromisso com a Unesco de que aquele setor vai fazer parte do olhar político, do olhar das políticas públicas, do desenvolvimento urbano sustentável daquela cidade. É um compromisso que você assume junto à Unesco. E as ações, elas têm que estar ligadas com esse compromisso. Não só com o compromisso, como com as UDSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um programa da ONU. As pessoas têm uma dúvida. Esse dossiê, ele pode ser elaborado, ou melhor, ele tem que ser elaborado pelo poder público ou pode também ser alguma instituição privada? Ou sempre tem que ser público? Não, ele pode ser, ele tem que ser o mais diverso possível. Então, ele tem a participação da sociedade civil, ele pode ter a participação de empresas privadas e do poder público. Tanto que, quando você submete o dossiê para a Unesco, você tem ali os campos que você insere, assim, quem participou da construção daquele dossiê? Quais são as entidades que estão contigo nessa proposta de alavancar aquele setor criativo pelo programa da Cidade Criativa? Então, quem está junto contigo? Essa é a pergunta, né? Porque é um trabalho em rede, então entende-se que dentro da cidade também tem que ter uma rede pensando e evoluindo junto com o setor. Isso. Fala um pouquinho sobre a questão do ponto focal. Como é a escolha do ponto focal? E aí, no caso de vocês, é a Anitta, né? Isso, a Dona Anitta Pires. A Dona Anitta Pires é que é o ponto focal aí, né? E esse ponto focal, ele é o responsável para estar cobrando, olha, temos que fazer isso, está faltando isso, ele tem meio o papel disso? Não. Essa é a função do ponto focal, né? Eu sei que ele é o correspondente com a rede, né? Isso, ele é o correspondente com a rede, ele é o correspondente com a Unesco, então, quando tem os compromissos obrigatórios da rede, internacionais, o ponto focal que vai para esses compromissos, né? E aqui, no nosso caso, acredito que até nas cidades aqui que a gente tem contato, o ponto focal é muito atuante, né? Então, é uma grande estimuladora das ações, uma provocadora, eu diria até, a dona Anitta, assim, dessas ações dentro desse grupo gestor. A gente tem um, é um pouquinho diferente o ponto focal aqui no nosso caso, nas outras cidades está dentro da prefeitura, no nosso caso, está com a Associação Floripa Amanhã, que é uma OSCIP, e no papel da dona Anitta. Então, ela é uma grande articuladora, né? Dessas entidades, instituições que fazem parte desse grupo gestor e provocando, né? Obviamente, num bom sentido, que ações sejam feitas para alavancar mesmo o desenvolvimento urbano sustentável dentro da gastronomia. Esse é o papel. E a relação das ODS, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Unesco com as cidades criativas, e eu acho que pode ir além, não precisa ser só relacionado às cidades criativas, né? Aos projetos acadêmicos, até algumas iniciativas muito específicas dentro da comunidade ou dentro da cidade. Você acha que isso, as pessoas têm utilizado, têm registrado isso de maneira correta ou a gente precisa melhorar muito isso? A gente precisa avançar muito nisso. e vai ser meio uma coisa obrigatória, Puyati. Por exemplo, se a gente pega um edital de fomento, né? Vai submeter um projeto, muitos já pedem quais são os ODS que estão ligados com esse projeto que você está submetendo. Então, assim, de uma forma ou de outra, a gente precisa aprender sobre o que são as ODS e como que eu posso pensar as ações a partir desses ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17, a gente tem aqui um site do governo, do IBGE, é só jogar lá ODS Brasil, que tem as informações, tem alguns indicadores e que dá para ter um contato inicial com isso para se aprofundando depois, assim, no pensar, né? O que eu vou fazer, seja em qualquer, não precisa ser no setor da gastronomia e da alimentação. Qualquer instância, né? Exatamente. Até o meu dia a dia, o meu papel de cidadão. Não é? É isso que eu ia te dizer. Eu vejo que, assim, a gente faz muita coisa, mas a gente não correlaciona isso com as ODSs. E aí acaba que, assim, ah, então vocês fizeram alguma coisa? Não, não fizemos nada. Fizemos sim, fazemos toda hora, né, Ana? Mas a gente precisa ter esse hábito de registrar. E a Ana fez uma colocação nos bastidores, antes até da gente entrar no ar, sobre a questão da sistematização, né, Ana? Eu acho que você até poderia fazer aquela fala sua. Eu acho que aqui a questão da ODS, ela também vai um pouco além, né, porque não é só no setor da gastronomia. Hoje a gente vê várias empresas no processo seletivo perguntando sobre se você conhece as ODSs, como que você aplica, como que você vê essa questão, né, como que isso impacta no dia a dia. E quando a gente está falando ali da sistematização, eu acho que a gente precisa pensar em formas da gente estar divulgando aquilo que a gente está fazendo no dia a dia. Coisa simples, ah, eu estou fazendo um projeto, como que eu posso estar divulgando esse projeto para a comunidade científica, como que ele se aplica, né? E outra coisa que a gente tem visto na Cidade Criativa é a questão dos editais de fomento. Se a gente não tiver um grupo grande que se articula, normalmente os prazos para esses editais são muito curtos. e a gente também não consegue, às vezes, submeter um projeto que vai ter impacto no município e no entorno, muitas vezes, né? Não só na gastronomia, mas em outros aspectos. Então, acho que essa sistematização da informação é algo fundamental e eu acho que a gente precisa colocar isso como na nossa prática do dia a dia, né? Não deixar isso para depois. A gente tem que inserir isso para que a gente possa realmente divulgar o que a gente está fazendo dentro da gastronomia. A gente tem feito coisas riquíssimas e, como o Puyati falou, a gente não relaciona nem com o ODS e, às vezes, nem valoriza o trabalho do profissional porque a gente desconhece, né? Sim. Exatamente isso. Acho que talvez seja o caso da gente colocar assim como um checklist, sabe? Dos nossos projetos, nossas pesquisas, assim, quais são os ODS que estão envolvidos com isso que eu estou pesquisando, com o que eu estou falando, né? E se eu não consigo relacionar com nenhum, então vamos dar uma analisadinha aí se tem algum campo que eu consigo ativar aqui nessa pesquisa, nesse projeto relacionado com o ODS, né? São 17, né, os selos dos Objetivos Sustentáveis e é interessante, por exemplo, a turma do turismo, não sei se você já viu, Ana, o turismo fez a correlação de cada selo com o turismo, dos 17 selos, e é muito legal. Se a gente parar para olhar com carinho para aqueles selos, a gastronomia tem quase todos envolvidos ali, quase todos fazem sentido para a gastronomia porque estão relacionados a algo que trata esses selos, né? E tem uns que são, assim, até absurdos, né? Por exemplo, fome, inclusão, acho que a gastronomia tem tudo disso na essência, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar realmente, avançar, como você disse, muito nessa questão, né? De estar tendo o olhar focado nessa agenda 2030, que são os Objetivos Sustentáveis, mas acho que a gente está caminhando, né? As escolas precisam, as academias precisam também incentivar isso mais com seus alunos, isso é uma grande sugestão que a gente deixa aqui para que a gente consiga evoluir um pouco mais, né? E realmente mostrar para o mundo que a gente também está fazendo muita coisa. A gente fica lá embaixo no ranking como que não fizesse muita coisa, né? Mas, então, Natália, você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre as cidades? Não sei só, assim, né? Sobre essa questão dos ODS, assim, a gente, né? Pensar de que forma que ela pode estar dentro do que a gente está pesquisando, falando, ou refletir sobre isso, assim, às vezes você pode abrir ali os 17 e falar mas isso não tem a ver com gastronomia, o ODS 13, ação contra a mudança global do clima. O que isso tem a ver com gastronomia? Tem tudo a ver com gastronomia, né? Porque se você tem a mudança do clima, você vai ter a alteração da temperatura das correntes marítimas e, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso caso em Floripa, que está começando a Tainha, a época de Tainha, agora dia 1º de maio. Então, se tu tiver uma alteração da corrente marítima, ali, se aumentar a temperatura, essa Tainha não vai chegar na mesma quantidade, né? Assim, um exemplo, lógico, estou falando de uma forma bem superficial sobre essa questão, mas tem tudo a ver com gastronomia, né? A gente, às vezes, associa o ODS 2 e o 12 diretamente com a gastronomia, que é a da fome zero, agricultura sustentável, consumo e produção responsáveis, mas vamos ver esses dois como uma porta de entrada para os ODS, né? E explorando os outros. A questão da igualdade de gênero, se a gente fala igualdade de gênero dentro de uma cozinha, por exemplo, é uma... Estou até mostrando aí para o pessoal ver o que são as ODS, né? As 17 ODS aí. É uma questão importantíssima para a gente discutir a questão de igualdade de gênero dentro da profissão, né? Então, ele pode ser trabalhado dessa forma, né? Enfim, então, aí os 17 é uma forma da gente refletir e melhorando cada vez mais, assim, né? Exatamente. Posso ter um comentário com relação a isso? Eu acho que com relação à questão da importância da cidade criativa da gastronomia, a questão dos circuitos curtos de comercialização, né? Da gente trabalhar isso. Às vezes, na gastronomia, às vezes, a gente fica preocupado de usar o ingrediente de outro estado, de outro país, e, às vezes, a gente não conhece os alimentos que estão na nossa região que fazem parte da cultura e que estão muitos deles se perdendo, as pessoas estão deixando de plantar, de produzir, porque as pessoas não consomem, as pessoas não sabem o que fazer com eles, então, não tem mercado, eles deixam de produzir. Então, acho que esse é um outro papel que eu vejo que o observatório também contribui, e eu acho que as academias precisam trabalhar essa questão da gente trabalhar os circuitos curtos e valorizar os ingredientes locais. O Puyati falou ali de um alimento para o Wesley escrever. É isso, a gente pegar aquilo que está aqui na nossa região, por exemplo, a tainha, tem muitos outros, gente, farinha, uma série de coisas. Como que a gente pode trazer isso para a gastronomia e, de repente, valorizar uma cultura e trabalhar isso de forma que tenha um impacto também social, que impacto econômico, que as pessoas passem a comprar desses produtores, esses produtores possam ter mais renda. Então, eu acho que a gastronomia também tem esse papel de contribuir com o entorno, com as questões sociais também. Verdade, Ana. Poxa, muito boa contribuição. É, Puyati, sobre isso que a Ana falou dos circuitos curtos, tem um mapa ali no observatório que foi resultado de uma pesquisa aqui de uma aluna da UFSC, que ela fez um mapa à rede agroalimentar de células de consumo consciente. Então, num raio de 200 quilômetros, ela colocou os produtores e ali você pode acessar, quase a ideia daquele do slow food, mas tem ali, assim, quais são os produtores dentro desse raio de 200 quilômetros que você pode adquirir produtos agroecológicos. É bem interessante. Que iniciativa bacana, né? Muito legal. Só fazer uma... Vou reforçar aqui a fala da Fátima que Santos é a cidade criativa do cinema, viu? A cidade da Fátima é a cidade criativa do cinema. E vou te dizer, viu, Fátima, acho que eu faria cinema fácil, fácil, viu? Porque eu adoro cinema, não só assistir, mas de dar bitaco, de ser diretor, muitas das vezes, quando eu estou vendo um filme, essa cena não ficou boa, eu adoro fazer essas coisas. Essa área da economia criativa, quem curte gastronomia, curte muito esses conhecimentos, essas áreas de conhecimentos, né? É muito legal. Mas, então, nós estamos chegando já no final, né? para não ficar muito cansativo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí. A princípio, não. Você quer falar alguma coisa, Ana, para finalizar? Ou a gente pode pedir à Natália para dar um alô final para os nossos alunos e as pessoas que tanto nos assistem agora, quanto que ainda vai estar assistindo depois? Qual que é o recado que você deixa para a gente, Natália? E aí a Ana fecha, eu acho bacana. Não, a Natália pode fechar. Eu acho que o bate-papo foi muito produtivo. Eu acho que a gente precisa fazer mais vezes esses bate-papos. Traz muita ideia, abre a mente para várias possibilidades, várias parcerias que a gente pode estar fazendo. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? O Iacho está lá em Minas, a gente está aqui em Santa Catarina. Essa integração, essa troca de conhecimento, ela é muito importante, tanto para profissionais quanto para estudantes. E eu vejo que a gastronomia só tem a ganhar com essa troca e com essas discussões. Queria agradecer muito a Natália e o Puyati por hoje. Acho que foi um momento muito bom. Pode fazer o fechamento, Natália. Foi um prazer hoje estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Agradeço o Puyati a Ana, é o Grupo Ânima, é todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. E falar que o Observatório também está à disposição, podem enviar sugestões, comentários, críticas. Eu coloquei aqui no comentário, não sei se foi para o pessoal o nosso e-mail. Foi sim. E assim, a gastronomia, ela é muito mais do que a cozinha, do que o fogão. Então, lembrar sempre de uma formação de gestores para empreendimentos gastronômicos é muito importante. A gente vê muito professores falando sobre isso, consultores gastronômicos. Infelizmente, a pandemia veio para mostrar isso na prática. Obviamente que diversos estabelecimentos foram ceifados, inclusive os que tinham bons gestores, mas para a gente cuidar com a formação também em questão à gestão dentro do empreendimento gastronômico. Procurar se associar a gente para fortalecer o setor, procurar associações. Juntos, nós somos sempre mais fortes. Sem dúvida. Isso é verdade. E acompanhar as políticas públicas porque tem muita coisa que sem política pública não vai ter continuidade. Então, acompanhar as políticas públicas voltadas para a gastronomia e alimentação, voltadas para o setor, seja desde um incentivo, seja de crédito, microcrédito para o setor, de fomento à pesquisa, que é tão importante, preservação da biodiversidade, relacionadas à educação, enfim, tudo isso faz parte da gastronomia. Nesse ponto, a gente tem que agradecer aqui ao governo do Estado e à própria prefeitura, que eles têm muito projeto, têm política pública bem desenhada e agora acabaram de sair mais dois editais enormes com várias opções de projetos para a área. Isso é muito legal, Natália, mas é o que você disse, a gente precisa se unir mais, precisa trabalhar mais em conjunto. É uma área também que a gente pode falar com segurança, cheio de vaidades ainda. A gente precisa quebrar isso e trabalhar um pouco mais unidos em prol da profissão, da área de conhecimento. Exatamente. Exatamente. É isso, acho que o grande papel desse programa da Cidade Criativa é esse intercâmbio de informações e de boas práticas. Então, por exemplo, a gente aqui no Sul, a gente pode olhar para o que Minas está fazendo em relação às políticas públicas e procurar entender de que forma a gente pode trazer isso para cá, aplicar isso aqui à nossa realidade. assim a gente vai avançando. Muito obrigado, então. Obrigado, Ana. Obrigado, Natália. Obrigado a todos vocês que nos assistiram e que vão assistir ainda, porque muitas pessoas podem visitar e assistem logo depois. Essa é uma das vantagens da tecnologia, que vai ficar lá no canal. E não esqueçam também que o Observatório tem Facebook, Natália, tem Instagram, tem YouTube, só procurar a gente ali como... Desculpa. Pode falar isso mesmo, Observa Gastronomia, né? Observa Gastronomia, que a gente está nas principais redes sociais. E tem muita coisa já publicada lá que dá para assistir que com certeza vamos aprender muito. É isso aí, pessoal. Dá uma visitada lá no Observatório que vocês vão achar coisas incríveis, podem ter certeza. Uma ótima noite para todos e até breve. Até breve. Tchau, tchau.